A Golden Axe é um super clássico dos fliperamas lançado em 1989. Ele é um beat'n'up ambientado em um cenário estilo filme do Conan. No game podemos escolher três personagens e nosso objetivo é passar por cenários repletos de inimigos até chegar no castelo de Death Adder para resgatar o rei e a rainha. Este game foi portado para vários consoles caseiros e computadores, mas a versão mais lembrada foi o jogo lançado para o Mega Drive. Joguei demais esse clássico dos arcades. Double and Dragon foi um dos primeiros jogos de porrada dos games. Ele foi lançado em 1987 e a garotada lotava os fliperamas para jogar esse excelente jogo. A história do game é bem conhecida. Bandido sequestra uma garota e nosso objetivo é salvá-la. O jogo é muito bem feito para a época e a jogabilidade também é muito boa. No game passamos por diversas fases bem elaboradas e enfrentamos vários inimigos até chegarmos ao chefão final. Algo que eu achava muito legal é que quando zerávamos o jogo jogando de dois, tínhamos que enfrentar um ao outro, porque somente um personagem terminaria com a garota. Jogaços fliperamas. E apesar de muitos jogadores não gostarem de Pit Fighter e eu concordar que ele é um jogo que não envelheceu muito bem, eu garanto que no seu lançamento em 1990, os jogadores ficaram de boca aberta. Eu não sei se foi o primeiro jogo a usar pessoas digitalizadas como os personagens, mas foi o primeiro game que eu vi esse efeito. E lembro que pirei com aquilo. Podíamos escolher três personagens, o Boss, o Kato e o Chi, que era o personagem mais equilibrado do jogo. Era surreal jogar Pit Fighter naquela época. O jogo parecia perfeito, vendo lutadores reais na tela dando socos e voadoras. Era realmente incrível. Lembro de ficar horas e horas jogando esse clássico e particularmente jogava bastante com o Chi, só para ficar dando um martelo rodado nos adversários. Ótimas lembranças desse jogo. Sonic Wings é um jogaço de nave e ele foi lançado em 1992 e eu jogava demais esse game no fliperoma perto da minha casa. Eu considerava Sonic Wings um comedor de fichas porque rapidamente eu perdia todas as vidas e era obrigado a colocar uma nova ficha. No jogo, controlamos naves militares e nosso objetivo é destruir as bases militares inimigas. A jogabilidade é perfeita e os efeitos sonoros são excelentes. Com certeza é um grande jogo dos arcades. E Capitão Comando é mais um ótimo jogo de porrada no estilo beat'n'up. Tínhamos a opção de escolher quatro personagens, sendo o principal o Capitão Comando. Os personagens eram bem diferentes um do outro. Podíamos jogar com o Capitão Comando que era um cara com uma roupa azul, tinha um ninja que usava uma espada, um cara que parecia uma múmia que usava umas facas, e o mais legal era um personagem que era um bebê e controlava um robô. Considera o Capitão Comando um jogo excelente e que fazia o maior sucesso nos fliperomas daquela época. Art of Fight é um ótimo jogo de briga lançado em 1992 com personagens muito bem detalhados e bem grandes que o destacava de outros jogos de luta daquela época. Outro detalhe que chamava a atenção era o zoom na tela na hora da luta. Quando estávamos perto do adversário, a câmera ficava bem próxima dos lutadores. Já quando afastávamos, o zoom diminuía, o que fazia um efeito bem legal. Nos jogos temos a opção de escolher vários personagens e neste game podíamos usar golpes especiais como sequências e magias. Outro destaque que lembro bastante é que tínhamos uma barra de energia para soltar magias e podíamos recarregar a energia fazendo uma pose de luta, ou o melhor, que era diminuir a barra de energia do seu adversário, chamando ele para porrada ou zoando da cara dele. Jogaços Arcades. Cadillac Dinossauro chegou em 1993 e já se destacou pelo seu roteiro. Esse game de luta se passa no ano de 2513 e após inúmeros desastres naturais causados pela poluição, a humanidade entra em um colapso e os sobreviventes são obrigados a viver por séculos em cidades subterrâneas. Ao voltar para a superfície, eles descobrem que a terra foi repovoada por dinossauros e por serem atacados pelos humanos, os dinossauros se tornavam muito agressivos. Então nosso objetivo é colocar ordem nas coisas lutando contra gangues e contra os próprios dinossauros. Mas o que eu tenho a dizer é que Cadillac Dinossauro é um excelente jogo que jogávamos demais nos arcades. No auge dos fliperamas, os jogos de luta dominavam o setor, mas em 1994 foi lançado o jogo Super Sidekicks 2 e passamos a deixar um pouco de lado os jogos de porrada e torrar nossas fichas com um grande jogo de futebol nos arcades. Eu falo torrar nossas fichas porque esse game era um verdadeiro comedor de fichas, pois no jogo tínhamos pouquíssimo tempo para fazer um gol e caso o jogo acabasse empatado era game over e se quiser jogar novamente era necessário mais uma ficha. Lembre que os detalhes do jogo chamavam muita atenção, os efeitos sonoros também são ótimos e um grande destaque eram as cutscenes que surgiam quando fazíamos um gol. Curte aí o quão bem feito eram essas cutscenes. Com certeza um grande jogo dos fliperamas da época. É pessoal, a primeira lembrança que eu tenho das antigas casas de fliperamas é do jogo Robocop. E assim, tenta imaginar um garoto de 8 anos que tinha uma Atari 2600 chegando nessas casas e vendo o arcade do Robocop. Eu fiquei maravilhado com o jogo e assim como falei no começo do vídeo, a diferença gráfica entre os fliperamas e os videogames caseiros dos anos 80 era gigantesca. Esse jogo foi lançado em 1987 e é baseado no filme máximo lançado no mesmo ano. O jogo é bem fiel ao filme, com excelentes gráficos e efeitos sonoros impecáveis. Considero um grande clássico dos fliperamas. Samurai Shandon é outro grande jogaço de luta. Neste game, controlamos samurais e lutadores com armas, geralmente espadas. A jogabilidade é perfeita e os cenários e as músicas do game são espetaculares. Esse jogo foi lançado para os arcades em 1993 e após um grande sucesso do game, ele foi portado para vários consoles caseiros. No jogo podemos escolher 11 personagens que eram bem diferentes um do outro. Assim como no Street Fighter, neste jogo podíamos usar golpes especiais e soltar magias. Samurai Shandon é um ótimo jogo e fazia muito sucesso naquela época. É pessoal, eu gastei boa parte do troco do pão em fichas para jogar Tekken 2. Esse jogaço foi lançado em 1995 para os arcades e movimentou o mercado de games na época com um estilo de jogo bem diferente. Hoje em dia olhamos para Tekken 2 e pensamos assim, putz, que gráficos estranhos, tudo quadradão. Mas naquela época olhávamos e pensávamos assim, nossa, que jogo perfeito, isso é muito real. Apesar do design quadrado dos personagens, o que mais chamava atenção era a movimentação que tinha uma mecânica bem próxima a uma pessoa lutando. Neste jogo não existiam magias, mas podíamos dar golpes especiais e o mais legal era as sequências de golpes e tínhamos que se decorar uma série de comandos para acertá-los. Tekken 2 é um super clássico dos arcades com certeza. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Chris Chiusa, eu estava em um shopping perto da minha casa e eu acho que naquela época o jogo de corrida mais real que eu tinha jogado era o Top Gear do Super Nintendo. Então imagina a minha cara olhando para Chris Chiusa. Os gráficos eram inimagináveis para a época. O carro era perfeito e os cenários com prédios, árvores e o céu com as nuvens eram muito reais. O jogo foi lançado em 1994 e aparecia na tela Ultra 64, que futuramente viria a ser o console caseiro Nintendo 64. O game era estilo Checkpoint, onde tínhamos um determinado tempo para chegarmos a pontos específicos. Eu lembro que o jogo era frenético, vinham carros na contramão, tinham várias batidas e o povo gritava quando você batia nos carros, tinham helicópteros que sobrevoavam a tela, o que dava um efeito bem legal também. E como não destacar a moça de biquíni que dava bandeirada na largada e nos entregava o troféu na chegada. Lembro que pirávamos com isso. Chris Chiusa é um jogo revolucionário e excelente dos arcades. Em 1991, chegavam aos fliperamas do jogo Simpsons Arcade Game. O jogo era bem diferente dos outros games do Simpsons da época, porque agora esse jogo era um beat'n'up, jogo de porrada. No jogo, uns ladrões roubam um diamante e a Maggie pega esse diamante achando que é uma chupeta. Então os bandidos sequestram a Maggie e está aí a nossa história. No jogo, podíamos jogar com o Homer, com a Marge, com o Bart e com a Lisa. Cada um com seus golpes específicos. Os gráficos eram excelentes e a diversão era incrível. Lembro de jogar com amigos esse jogaço. E o mais legal é que tinham máquinas que suportavam até 4 jogadoras simultâneos. Então tenta imaginar 4 moleques jogando isso. Esse game marcou gerações com certeza. Então pessoal, como eu falei no começo do vídeo, eu vou colocar os jogos que eu mais joguei. Então com certeza vão ter pessoas que vão gostar mais de The King of Fighters 98 ou 2002, mas o que eu mais joguei foi o The King of Fighters 94. E esse é o jogo que mostrou o poder que a máquina da SNK poderia gerar, nos oferecendo gráficos espetaculares e um controle sonoro impecável. O game não se tratava de mais um jogo de luta estilo Street Fighter ou Mortal Kombat. O The King of Fighters 94 era bem audacioso, porque ele trazia além de uma coletânea de personagens da SNK, como lutadores dos jogos Art of Fighters e Fatal Fúria, um novo modelo de organização. Os lutadores estavam dispostos em trios, que representavam seus países no torneio de luta. A cada round, um lutador era eliminado. Assim as lutas ficavam bem disputadas e empolgantes. Este game é incrível e com certeza um jogaço dos arcades. Metal Slug é um jogo épico lançado em 1996. E eu falei no jogo Super Sidekick 2 que ele era um comedor de fichas, mas com certeza ele não chega nem aos pés de Metal Slug, que considera o maior devorador de fichas da história, porque só começamos com 3 vidas, e para morrer daqui é bem fácil, porque o jogo tem vários inimigos divinos de todos os lados, então colocamos uma ficha e muitas vezes em minutos já é game over, e o jeito é colocar uma nova ficha para continuar jogando. Mas tirando a dificuldade do jogo, eu tenho que destacar a perfeição do game, que tem muitos detalhes e fases épicas. No game controlamos um arco, e saímos metendo bala e granada nos inimigos. Outra coisa legal no jogo, era a possibilidade de pegar uns tanques e outras máquinas para atacar os inimigos. Metal Slug é um super jogo, e que representa bastante aquela época dos fliperamas. Final Fight foi o primeiro grande jogo de luta que eu joguei nos fliperamas. Naquela época eu ainda tinha um Atari 2600, então quando eu conheci o Final Fight viciei na hora. Seu lançamento ocorreu em 1989, e o jogo trouxe personagens grandes e muito bem feitos. Os efeitos sonoros também são ótimos, com personagens gritando, e sons frenéticos das pancadas são perfeitos. A história do jogo se baseia no sequestro de Jéssica, filha do prefeito, que é o Agar. Então, o namorado da Jéssica, Cody, o seu amigo Guy, e o próprio Agar, tem a missão de salvar a mocinha das mãos dos meliantes. A jogabilidade é muito bem feita, com vários comandos e golpes especiais. Os cenários do jogo também chamam muito a atenção, pela excelente qualidade e detalhes impecáveis. No jogo também tem uma fase bônus, que não sei ao certo se foi a primeira vez que poderíamos destruir um carro, mas eu sei que vários jogos futuros usaram esse artifício. Final Fight é um jogaço, e um dos melhores jogos de porrada dos arcades. Tartarugas Ninjas 2 Tartarugas Ninjas 2 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. E eu lembro que em um shopping da minha cidade, tinha uma máquina das Tartarugas Ninjas 2, e essa máquina era bem grande, e podíamos jogar com até 4 jogadores simultâneos. O game foi lançado em 1989, e naquela época o desenho das Tartarugas Ninjas fazia muito sucesso, então esse jogo de fliperama conquistou os jogadores instantaneamente. O game começa com um incêndio em um prédio, onde temos que salvar April, a jornalista amiga das Tartarugas. Eu adorava as corticines do jogo, que achava muito bem feitas. O game é um beat in up, e a jogabilidade é excelente, com vários detalhes nas fases, e efeitos sonoros muito bons. Considero Tartarugas Ninjas 2 um jogaço que marcou demais naquela época. Na época do lançamento de Marvel vs Capcom, existia o jogo Marvel Super Heroes, e o jogo X-Men Shield of the Atom. Mas piramos mesmo foi com Marvel vs Capcom, porque podíamos ver Ryu lutar contra Wolverine, Zangiefi contra Homem-Aranha, e isso era demais. A jogabilidade continuou excelente, estilo ao primeiro Marvel. E eu lembro que para jogar esse game nos arcades, tínhamos que esperar um bocado, porque na máquina que eu jogava formavam-se filas. E sem dúvidas, na minha opinião, considero Marvel vs Capcom um top 3 dos jogos do cliperama. E chegou a vez do revolucionário Mortal Kombat. Esse jogo épico foi lançado em 1992. E algo marcante, é que naquela época, nós não tínhamos muitas informações sobre os novos jogos lançados. Então muitas vezes, descobrimos algo sem querer, e comigo foi assim na primeira vez que vi Mortal Kombat. Eu estava na rua, e vi uma locadora de fliperamas, e já corri para lá. E eu lembro perfeitamente que a primeira cena que eu vi no Mortal Kombat, já foi a parte que, na minha opinião, é a mais espetacular do jogo. Então pensa, eu cheguei no fliperama, quando eu olhei para a máquina, o cara estava fazendo isso aqui. Sub-Zero with Fatality. É, e foi isso galera. Eu cheguei do lado da máquina, e quando eu olhei para a tela, o cara estava fazendo o Fatality do Sub-Zero. Então eu pirei na hora, e não acreditei nos gráficos, na perfeição do jogo. Hoje em dia, essa técnica de usar atores reais nos jogos, é bem ultrapassada. Mas naquela época, isso era algo revolucionário. Então eu considero Mortal Kombat um jogaço, e um dos melhores games dos fliperamas. E em primeiríssimo lugar, Street Fighter 2, que na minha opinião, é o melhor jogo de todos os tempos dos fliperamas. Eu lembro de passar horas e horas jogando Street Fighter 2 nas locadoras. Esse super clássico foi lançado em 1991, e é a continuação do primeiro Street Fighter lançado em 1987. Mas esse primeiro jogo, não fez nem 1% do sucesso de Street Fighter 2. Pois a segunda versão é infinitamente melhor, mais bem feita, e com gráficos espetaculares. No jogo, podemos escolher 8 personagens. E fora o Ken, e o Ryu, que são bem parecidos, os outros lutadores têm características bem diferentes um do outro. No game, vamos lutando e passando por diversos países, até chegar no chavão final, que é o Bison. E então, sem dúvidas, considero Street Fighter 2, o jogo mais marcante, e talvez o jogo que mais representa os fliperamas da época. É pessoal, chegou ao fim mais um top 20 aqui no canal Games das Antigas. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, já deixa o seu like, que isso ajuda demais no canal. E aperta nesse botãozinho aqui vermelho, para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Beleza? Até mais pessoal, forte abraço! E aí Obrigado.